Nós estamos no município de Caravelas, precisamente no distrito de Nova Tribuna. E a escola, naturalmente, municipal Sebastião Pereira dos Santos, você vê lá no fundo, realmente ela é um marketing, podemos dizer, educativo, que é primordial para compreendermos a educação em pleno século XXI. As tecnologias avançadas, a modelação, a metodologia. E a educação, afinal de contas, é um processo que facilita o aprendizado e a aquisição também de conhecimentos por meio de habilidades, valores, crenças e hábitos. E nós vemos o nosso ilustre diretor, Cristiano Jesus Porto. Ele é um mistério do trabalho, dinâmica, realmente uma visão significativa para o processo educativo moderno, até por conta da sua escola, hoje na região do Estrembro Sul, torna-se modelo. E é por conta disso que nós viemos hoje falar com ele para aprender e pedir para que ele possa falar um pouco desse projeto. Professor, afinal de contas, um projeto bonito, né? Salas Temáticas. Surgiu como? Me dá uma introdução, hein, professor? Bom dia, Famedi, bom dia a todos. Falar desse projeto e essa proporção que pegou aí, a gente fica muito feliz porque é um sonho que se torna realidade, é um sonho que nós estamos vendo acontecer. Isso desde 2018 eu tinha no coração, esse sonho de, por trabalhar numa escola de zona rural, estar mais de 20 anos na educação, vendo ali que os nossos alunos, a forma como eles, quando chegavam na escola, como era recebido, a gente via essas dificuldades. Por exemplo, aqui nem ventiladores na nossa sala de ter. alguns traziam de casa, professores, colocavam ali. E, graças a Deus, foi um dos primeiros passos que eu consegui colocar ventiladores. Logo após esse período do coronavírus, foi um cenário aí que nós não conhecíamos, foi algo assim de isolamento, e nós vimos as dificuldades, o que aconteceu com os nossos alunos. Foi pensando nisso aí que veio a ideia de facilitar o aprendizado dos nossos alunos, facilitar a integração, professor e aluno. Esse projeto de sala temática, ele vem para somar, ele vem para você preparar a sua casa para receber. Então, quando você prepara a sua casa para receber alguém, essa pessoa é bem recebida, ela se sente bem em sua casa, ela vai corresponder com aquilo. Possibilidade de novas maneiras de trabalho, como, por exemplo, salas climatizadas, salas preparadas para receber o aluno, a forma de sentar, onde o aluno senta em dupla. Todo o material daquela disciplina está ali naquela sala. O professor vai ficar à vontade, ele vai acolher como uma sala sua, ele vai tomar conta, vai utilizar todo o material didático para que o aluno possa sair dali, aproveitar o máximo, porque às vezes na troca de professor, de sala, naquele período ali de buscar material, perde-se um tempo muito grande das aulas preparadas, sendo que ali ele pode ter já na sala todas as suas atividades, ele deixa uma atividade que o aluno não deu tempo de terminar, ele vai colocar ali e na aula seguinte ele pode terminar. E o professor aqui, ele fica na sala, ele aguarda e é o aluno aqui que faz o processo de transição dentro da escola. Professor, sabemos, diretor Cristiano, 80% aqui é zona rural da zona rural, alunado que, como o senhor já no projeto, o senhor enfatiza bem a dificuldade nas estradas, fica pesado justamente para o aluno chegar tanto de manhã como de tarde ou de noite, a distância, e isso com certeza já dá um desconforto. Quando chega na escola, que a gente percebe aí, climatizado, como o senhor já bem disse aí, onde os alunos cuidam do patrimônio e percebe aí internet, TV, biblioteca, em cada sala um memorial de uma autoridade que já viveu, uma pessoa que marcou história. O IDEB dentro do padrão nacional, e essa formação doméstica que vocês têm, que realmente os percebem, com todo aquele civismo primordial do passado, chegou alguém na porta, levanta, senta, tem uma querida respeitabilidade como professor, a sala dos professores também, totalmente equipada, dentro, deixando aquilo tudo à vontade. Então, também até a importância da sua habilidade, claro, não foi fácil chegar até aqui, e se percebe dentro desse clima familiar, essa interação escola-família, família-escola, que faz acontecer esse benemérito para a educação. Então, torna-se um modelo, esse seu projeto, e de qualquer forma é importante, né? Não foi fácil, eu acredito. É, realmente não foi fácil. Quando você fala da aluna do Zona Rural, nós tivemos uma experiência aqui, uma certa vez, que morreu um aluno de acidente aqui, e nós pegamos os professores para ir no velório, e nós pegamos uma Kombi aqui, um transporte dos mesmos que os alunos pegam. E você pode ter certeza que cada professor, cada um que foi ali, sentiu que eles passam todos os dias. nós tivemos aquele, no sentido ali para a gente, talvez um desconforto, de um dia ter a experiência que o nosso aluno da Zona Rural tem todos os dias. Eu tenho um aluno aqui que está a mais de 30 quilômetros de distância da escola, você pode olhar que é quase quilometragem de cidade para outra. E nós estamos a 120 quilômetros da sede, como você bem falou, Zona Rural da Zona Rural. E então eu senti assim, que tínhamos que fazer algo para os nossos alunos. Um aluno saiu 5 horas da manhã, que nem eu sei que os meus alunos saem, para estudar. E quando ele sai daqui 11h20, 11h30 da escola, ele vai chegar a que hora na casa dele? Então eu tinha que preparar para cobrar alguma coisa dos meus professores, que no sentido, que não é cobrar, como no sentido de que ele não faz. É exigir, você tem que oferecer o bom e o melhor. Então hoje eu posso estar com consciência tranquila, porque eu sou professor, eu estou diretor, mas sei ao meu lugar. Então está oferecendo aqui para os professores oportunidade de trabalho. Ele não pode hoje reclamar que a nossa escola não está oferecendo isso. Então com todos esses equipamentos, oferecendo tudo isso, a tendência na questão, como o IDEB, que eu disse para vocês, de caravelas, era lá embaixo, e hoje positivo, a nova gestão aí, a gente tem que se preocupar com essa questão aí. O IDEB hoje teve uma transformação, um salto grande, e nós fazemos parte disso aí, como todas as outras escolas. Então a gente só tem a agradecer, ficar agradecido por isso. E dizer o seguinte, que nós estamos oferecendo oportunidade para o nosso professor trabalhar, como eu te falei, de uma sala bem preparada, onde ele pode planejar, também ar-condicionado, até, também climatizado, até para os nossos professores, é algo fantástico. Eu sei o que é, porque a gente está vivendo, e como eu te disse, você chega na escola hoje, e não parece que você está na escola. Não parece, é que não está na escola. Porque realmente, o próprio aluno, a experiência, nós já estamos colhendo frutos aqui, de semanas, o aluno não sai da sala. Teve aluno que saiu aqui para ir no banheiro, e volta correndo, porque ele sabe que lá dentro está bem melhor para ele. Outro dia, a experiência também que a gente teve, o aluno saiu correndo, tio, eu quero sair, eu estou sentindo frio lá dentro. Então, poxa, aí traz uma blusa, aí o aluno está vindo com blusa, três horas, uma hora da tarde, com aquelas blusas. Onde esses alunos estão doidos? Não, é porque a sala dele, pelo menos ele não tem mais aquele calor que ele passava. E você vai viver com a gente ali, vai ver como é que é o clima, de você trabalhar numa sala refrigerada, como diz aí. climático,